Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje E no vídeo de hoje, como fazer um suporte para afiar a broca na esmerilhadeira Vídeo completinho, passo a passo, então bora comigo para o vídeo Uma coisa que você tem que saber sobre as brocas, tá pessoal? Que ela tem angulação de afiação diferente Se eu colocar as duas aqui, você vai ver que essa é mais pontudinha Se eu colocar de frente também aqui, você vai perceber que a angulação dessa mais fina é menor Então você tem que se atentar a isso No nosso caso, nós vamos fazer o gabarito para essa maior aqui E depois a gente vê se faz um ajuste para poder fazer das mais finas Mas nós vamos utilizar essa angulação aqui porque a maioria das coisas que eu vou furar é metal Se você observar, ela tem essa angulação aqui do corte E é igual para as duas, e nesse sentido, que é essa angulação aqui Então nós vamos fazer um gabarito que ele consiga fazer essa angulação E faça também essa angulação, tá? Então o gabarito nós vamos fazer o seguinte Nós vamos utilizar a esmerilhadeira com disco flap Ou aqui com disco de 80, eu acho, se eu não me engano É 80 Mas poderia ser até mais fino, né? E qual é a ideia, né? Criar um braço saindo aqui do furo, né? Da esmerilhadeira para ficar firme E dar a volta, né? Para ficar aqui na frente com a calhazinha, né? Vou usar a cantoneirazinha aqui Essa cantoneira tem 6 centímetros, eu acho que é suficiente E aí eu venho e coloco a broca aqui E vou girando, botando aqui na posição já Na angulação bem certinha, tá? Para fazer o braço, eu vou utilizar aqui um vergalhão Eu já fiz a virada aqui Mais ou menos no tamanho Está dando 9 centímetros e meio, né? Então vamos ajustando aqui para a gente ver Que eu vou sair reto Para fixar ele aqui, eu vou utilizar uma barra chata, né? Então essa daqui já com furo aqui Vai dar certinho, ó Coloco aqui Parafuso aqui E já corto ela aqui no tamanho que eu preciso, né? Para soldar aqui E deixar já aqui abaixo do meio, né? Para poder ter essa inclinação Para eu colocar aqui a cantoneirazinha Coloquei um parafuso aqui Só para a gente ter uma noção, né? E aqui a gente vai marcando aqui Para... Vai marcando aqui para a gente conseguir fazer o tamanho que a gente quer Então aqui eu vou fazer o seguinte Como eu preciso que ela passe aqui na frente, né? Vou deixar retinha mesmo E colocar ele mais ou menos aqui Então eu vou cortar ela bem aqui no final Para poder ter que eu vou soltar E vou cortar esse ferro para não bater aqui no disco, né? Passar na frente dele aqui E fica bem aqui Deixa eu cortar ele bem aqui assim Vai dar certinho Eu corto esse aqui Corto esse aqui E aí eu soldo, né? E aqui a gente corta depois aqui Quando a gente fizer a viradinha aqui Só cortei aqui, né? O primeiro corte para a gente ver aqui Como é que a gente vai ajustar aqui Então aqui é o seguinte Eu vou usar a angulação dessa maior Então eu tenho que fazer essa angulação aqui E essa daqui, né? Então eu tenho que deixar ele mais ou menos assim, ó Para encostar essa parte aqui Então eu vou soldar ela mais ou menos nessa posição Vindo de lá, né? Deixando um pouquinho abaixo aqui do... No meio do eixo, né? Para que a broca fique aqui mais ou menos no meio, né? Daqui mais ou menos no meio do eixo Na hora de eu afiar Então eu vou fazer mais ou menos essa angulação aqui Então aqui eu só venho Eu dou um riscozinho aqui Só para mim ter uma referência Na hora de eu soldar A posição certa Então eu vou soldar nessa angulação aqui Eu vou tirar e soldar na... Na amostra Porque eu não quero Pega e solda aqui na minha... Na minha brilhadeira Nessa posição aqui mais ou menos E dá um pingozinho E experimenta para ver se é, né? Qualquer coisa a gente ajusta mais Mas pelo que eu risquei É bem aqui assim Aqui o outro aqui Então eu já posicionei aqui na amostra Na posição lá que eu risquei, né? Então eu risquei aqui Já coloquei na posição na angulação, certo? Você observa que ela está... Angulada, né? O ferro Eu vou ter... Prendi esse ferro na amostra Para ele ficar angulado, né? Na angulação que... Eu já tinha pegado aqui dela Que está mais ou menos Na mesma angulação Posso até usar ela aqui Para testar mais ou menos Está mais ou menos angulada Na posição que estava ali Agora é só soldar Pessoal, eu já soldei aqui, né? Terminei a solda aqui Então, o bom de usar um vergalhão De 10 minutos com esse aqui É porque eu consigo moldar ele, né? Por exemplo Se ele não der na medida Eu consigo Putar na amostra e forçar ele aqui Para ele abrir mais Se eu quiser envergar mais aqui Eu consigo, né? Então eu consigo puxar ele aqui Para a posição que eu quero Depois de soldado, né? Não fico preso A uma posição soldada e pronto E ao mesmo tempo Ele tem bastante resistência Vamos ver se deu certo aqui Então já Ó, ficou O braçozinho aqui, né? Bem certinho A posição que eu planejei De ele ficar nessa posição aqui, ó Então o braço já está aqui Agora eu já tenho como apoiar aqui A cantoneira Então agora, né? Vamos fazer o que? Vamos ver onde é que eu vou cortar Eu quero que a broca fique desse lado aqui Porque o disco gira nesse sentido, ó Então quando ele girar Ele empurrar a broca para frente, né? Porque se eu colocasse aqui Ele ia ficar jogando a broca para cima Aqui não Ele vai ficar jogando a broca para baixo Melhor ainda Então a cantoneira vai ficar aqui Aqui eu tenho que garantir Essa angulação aqui, né? E essa daqui também, né? Então eu quero que a broca fique mesmo no meio, né? Nessa angulação aqui, ó Angulação da... Eu sempre procuro acertar o fio da broca aqui Para ficar bem retinho, tá vendo? Essa angulação bem retinha aqui, ó De jeito, vai ficar do outro lado, né? Bem retinho, então Essa parte aqui bem Alinhada, né? Que aí vai ser Onde ela vai pegar Para encostar mesmo aqui Então ela está encostando Nesse sentido aqui Então eu venho e marco Vou cortá-la bem aqui assim Está até marcado aqui Vou cortar mesmo aqui Para soldar a cantoneirazinha aqui Na angulação certa Então vamos tirar e cortar Já cortei aqui no tamanho Agora é só Colocar ela na angulação certa aqui Eu vou alinhar aqui a broca E tirar um dentinho, né? Na angulação da broca, né? Como ela vai ficar sempre nessa posição Na hora de afiar Então eu vou tirar esse dentezinho aqui, ó Para ela encostar melhor no disco Não ficar atrapalhando esse canto Agora nós vamos soldar a peça, né? Aqui já está firme Vamos soldar ela aqui na posição Vou dar só um pingo de solda aqui, né? Então eu vou encostar ela aqui Encostar a broca, né? Eu vou deixar um pouquinho afastada aqui do disco Alguns milímetros Uns três milímetros, eu acho E aí eu vou usar a broca como referência, né? Deixando ela bem Arrumada nessa angulação aqui, né? Na angulação da broca E na angulação de inclinação também Tá aqui Agora eu vou dar um pingo de solda bem aqui Dar um pingo de solda justo Depois eu tiro para fazer a solda fora Para não ficar queimando aqui, ó Eu acho que vai Então é só segurar aqui, né? E dar um pingo de solda Aqui já vai resolver Então eu já dei um pingo de solda aqui Agora eu vou Tentar acertar ela aqui, né? Para ficar bem certinho Um pouquinho torta aqui Vou dar uma puxadinha aqui Prontinho, tá agora bem Bem certinho, ó Encaixando, ó Perfeitamente Então eu vou com ela Sempre reta, né? Na horizontal O fio, né? Da broca aqui, ó Então quando eu encosto, ó Fecha direitinho Tá vendo? Encaixando perfeito Tanto nessa angulação Como na inclinação Perfeitinho Agora eu vou tirar, né? Daqui e soldar por baixo Para ficar bem firme Então eu soldei, né? Agora por baixo e por cima Só dar uma lixadazinha aqui Para tirar aqui Uma soldinha que sobrou E vamos alinhar novamente No lugar Para ver se ficou bom Pronto, pessoal Concluído aqui Né? Que você pode ver Veja a angulação Como é que ela ficou, né? Tá tudo soldadinho aqui Agora vamos só colocar aqui Na esmerilhadeira, né? Para a gente Ver como é que ficou, né? Ver se tá dando certo Para poder a gente começar a afiar Toda vida antes de eu afiar A primeira broca Vou ter que fazer uma regulagem, né? Porque ele tá solto aqui, né? Então eu venho aqui, ó Essa inclinação Ela tá bem certinha Né? Então eu alinho aqui, ó Se eu quiser uma angulação Maior Eu puxo mais pra cá, ó Que ele vai ficar com angulação maior Se eu quiser com angulação menor Eu puxo ela mais pra cá Vou perto do coisa Né? Eu puxo ela mais pra cá um pouco, ó E aí ela vai É conseguir fazer uma angulação menor Então é só posicionar No canto, né? Eu venho aqui e arrocho o parafuso Ele não sai do canto, né? Claro que esse parafuso, né, pessoal Tem que ser compatível com a sua esmelhadeira, né? Caso eu tenha esses parafusos aqui Que encaixem certinho Então eu consigo com ela solta aqui Tranquilamente, ó Né? Segurar com a mão E vir com a broca aqui e fazer Só que Fica mais ruim, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar uma cantoneira aqui, ó Né? Que passa o parafuso Parafuso no diâmetro já Da rusca aqui, né? Eu coloco aqui Não tem muito mistério, não Aquela parte de cima ali, né? Onde eu prendi o gabarito Você poderia até usar uma O próprio cabo, né? Que é até mais fácil Para usar nem usar chave Mas Preferir usar o Uma coisa, né? O parafuso Porque pega um aperto melhor Pronto Aqui está firme Aqui só Então agora é só vim colocar Na moça Vou prendê-la aqui direitinho A moça Está só com o parafuso Porque aqui o espaço é pequeno Tem mais facilidade aqui Para rodar Prontinho Está firme aqui agora Beleza na moça Não tem Não tem erro, né? Só vim ligar aí E vamos testar agora Para ver se está funcionando Eu vou afiar essa broca aqui, pessoal Uma brocazinha pequena Veja como é que está a ponta dela Está sem fio nenhum Com o meu aqui Tem fio nenhum Então vamos usar ela aqui Como Deve usar ela aqui na posição Que ela fique mais arrumada Bem aqui vai ficar melhor Que eu consiga angular melhor Aqui a broca Aqui a brocazinha pequena 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 Vamos lá. Prontinho, pessoal. Já está afiada. Esse foi o resultado que a gente teve. Na inclinação aqui e na angulação aqui. Agora vamos testar para ver se ficou boa. Fazer o teste aqui nesse metalão que a gente está furando. Isso é bom aqui, né? Não ficou perfeito não, pessoal. Vamos ter que dar mais uma ajeitadinha nela aqui. Ela não está perfeitinha. Pessoal, a gente tem que ver na hora da afiar a broca. Eu acho que é o problema que está acontecendo aqui. Os cortes têm que estar paralelos. Os cortes têm que estar paralelos. Vamos pegar uma nova aqui, zerada. Eles são quase paralelos. Está vendo? Então ela está abrindo muito aqui. Tenho que dar uma tiradazinha aqui. Um outro disco. Ela está muito aberta aqui. É só angular mesmo aqui. É só isso aqui mesmo. Eu vou passar o disco. Esse disco é mais fino aqui. Mesmo aqui. Eu tirei um pouquinho aqui na frente. Que é para ele ficar mais alinhado. O corte fica mais alinhado. Porque aí ele vai diminuir a pontinha aqui. Está vendo? Essa pontinha diminui. Porque se você não fizer esse alinhamento aqui. Às vezes ele. Ela acaba. Se você olhar nessa daqui. Você vai ver que ela tem esse comidinho aqui. Está vendo? Justamente para poder. Conseguir afiar. Acredito que agora ela ficou boa. Está mais de perto. Aqui a parte que eu tirei com a outra. Está outra. Só para ficar mais retinho. A angulação aqui está ok. As angulações estão ok. Está afiado. Acredito que agora está bom. Vou furar essa danada. Vamos ver se está boa. Lembrando que é uma broca 8. Então vai ter um pouco de dificuldade. Bora lá. Vou furar mais devagar. Para ela não esquentar muito. Não estou optando de um amplificante. Eu forcei aqui. Claro que tinha que lubrificar. Você viu que os cavacos ficaram coloridos. porque aqueceu demais a broca. Mas como a gente queria testar o fio da broca. Então eu forcei mais. Zerado. Quase 5 milímetros. 4.5. Quase 5 milímetros. Baixa. Você viu que furou bem. Obviamente que se eu tivesse pitado o lubricante. Teria furado melhor. Mas está funcionando. Pessoal. Suporte finalizado. Ficou muito bom. Dá para afiar as brocas bem mesmo. Dei uma tinta nele aqui. Para proteger. Para não ficar oxidando. Eu só trouxe no vídeo. Afiando essa broca de 8 milímetros. Que foi a que a gente fez os testes. Mas se você quiser. Afiando outros diâmetros de broca. Broca mais fina. Broca mais grossa. Comente aqui. Que eu trago um vídeo somente. Afiando as brocas. Cuidado que você deve ter. Se você for fazer esse suporte. Você vai precisar de uma broca nova. Para você justamente copiar essa angulação corretamente. E se você utilizar um vergalhão. Como eu usei aqui. Mesmo depois de soldado. Você ainda consegue ajeitar. Botar no torno ali. Puxar para um lado. Puxar para o outro. E ir acertando a angulação. Para ficar bem certinha. Por isso que é necessário você ter uma broca nova. Para poder você vir testando. Aqui a angulação. Para ficar a angulação bem certinha mesmo. E recai um pouquinho de treino. Porque se você virar a broca. Troca um pouquinho. Um pouquinho para o lado ou para o outro. Você já vai errar ali a angulação. Então sempre é bom ter uma nova. Para você estar analisando. Como você vai afiar. O que você vai afiar. Para poder não errar a angulação. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.